Oi, gente. Tudo bem? Eu vou gravar mais uma dessa feira Eu Poético, do qual eu recito as minhas poesias. Uma poesia que eu vou recitar se chama Namoro. É uma poesia de homenagem ao dia dos namorados. Os livros espalhados pelo chão, na mesa do meu escritório. Meu amante é o meu papel, o beijo é a minha caneta. Os meus sentimentos se transformam em íboli do amor, metáfora da paixão, deri a ironia do desejo, betomínia do meu querer. Como sorvete da inspiração, do frio da solidão do meu quarto. Um namoro lindo, eu e ela, de mãos dadas com a poesia. A poesia, para mim, é um namoro. O meu único amor que eu tenho é a minha poesia, é a literatura. É por isso que eu tenho um canal chamado Bora Falar de Poesia. Não falo só de poesias minhas. Falo de livros literários brasileiros e portugueses, de vez em quando africanos. E também falo de literatura e de poesia de grandes poetas brasileiros. Espero que vocês tenham gostado do canal, tá gente? Se inscreve no meu canal, né? Dá um like, dá um sininho, tá? Quinta-feira tem mais, tem mais vídeos, tá? Beijo.